Carla, fale um ponto negativo do casamento. Estresse. Ah, o negativo tu falou rapidinho. Tá vendo, gente, como é a falsidade? Fica defendendo, defendendo. Caraca, não doeu agora. Vai receber isso, tá? Boneco, por que Carla não conversa com você e vai logo bater? Por que não tem educação, minha gente? Por que ela... Por que não tem educação é você. Porque quando eu falo, não sei que moleque. Tu tá deixando eu falar aqui uma coisa. Eu tenho certeza que não é a criação. Porque o pai e a mãe têm educação. Grande boneco, homem fiel. Terminei com a namorada e fiquei com a prima da minha esposa. Fiz certo, com certeza. Porque um cara, quando é fiel, quando é honesto, ele termina com uma pra ficar com a outra. E você tem a prima? Parecia que tinha outro mundo. É lerdo. Mestre, toda vez que chego de viagem, minha mulher briga comigo. Por que será? Aí eu viajo de novo. Pra acabar com esse problema... O meu cara trabalha, a viagem dele é trabalhando. Acaba com esse problema, a viagem não volta mais. Acabou. Boneco, mexe dos magos. Minha mulher fica com raiva do nada. O que eu faço? Não é do nada. Acostume-se. Mulher é desse jeito. A gente só respirou. Deixa eu falar. Tá vendo aí? Do nada, velho. Do nada. Boneco, o que a vaca tem quatro e Carla tem dois? A vaca tem quatro. Eu tô vendo ali. E tu tem dois. Eu tô vendo ali. O que é aquele ali? É o peito, rapaz. A vaca tem quatro peitos. Tu só tem dois. Mestre do saber. Minha ex quer que eu divida o pão com ela. O que fazer? Tem o que? Vai deixar a bichinha com fome. Não é, amor? Fala a verdade. Ninguém merece passar fome. Eu ia me defender. Não vou mais. Não entendi. É bichinha. Grande mestre, fonte de toda sabedoria. Como lidar com três mulheres ao mesmo tempo, rapaz? É difícil. É difícil. Tem hora que uma fala uma coisa, outra já fala outra e já começa... É você só... É tu. Minha mãe, minha mãe. Depois que comecei a ver seus conselhos, meu casamento foi pro brejo. Olha que coisa boa. Não. O cara foi pra lua de mel no brejo. Porra, meu brother. Filé, vou velho. Se ele falar uma coisa, ele não tava enxergando nada que você tava vendo. Carla usa aquele desodorante em 32 horas sem transpirar? Por quê? Ele tá te fazendo a pergunta se tu usa esse desodorante. Não, não resolve não. Aqui são na base do limão com um pólvora. É, e na tua cara eu tinha a mão por cima da tua. Santo boneco, como eu faço pra viajar de férias sem a patroa? Viagem de trabalho, né? A empresa vai fazer uma expansão. Sabe o que é férias? Ah, eu achei que tu não tava sabendo o que é férias. A empresa vai expandir, aí vai te mandar pra ir ver o outro lugar, né? Pra abrir a... Boneco, se você fosse chamado pro BBB, você iria? Com certeza eu iria. Oxi, como é que ia perder uma oportunidade? Hã? É. Segue? Bora logo responder. Ah, tem o resto da pergunta ali. Não, eu iria com certeza, porque a gente... Por quê? Cavalo solteiro! Não pode. Mestre do universo, minha namorada tem a digital cadastrada. Devo tirar? Lógico. Inadmissível isso! Oh, meu Deus! Eu não tenho a tua... Tu tem o quê, Carla? Que tua cara não desbloqueia mais nada aqui, Carla? Grande excelência, queria saber se você já pulou a cerca do curral. Cuidado com a Carla. Por que cuidado com a Carla? E... Qual a pergunta, pergunta, responda? Vou responder. Esses dias atrás eu fui obrigado a pular a cerca, porque o boi correu atrás de mim. Que boi! Grande boneco, a Carla não sabe lavar a roupa, não? Só te vejo com essa camisa. Não, aqui é muito pelo contrário. Aqui tem uma coisa chamada máquina de lavar. A gente bota dentro, a roupa já sai quase seca. Já dá pra usar de novo. Tá entendendo? Boneco, por que quando a mulher tá errada, Ela sempre tenta jogar a culpa em nós. Véi, mulher assim, velho. A mulher nunca aceita que ela tá errada. Nunca aceita que tá errada. Calaca, Henrique. Deixa eu falar. Oxi. Sabe o matrimonial? Minha namorada falou que se a gente casar, vai ter todo dia. Acredito? Se quiser. É quase todo dia. Quase segunda, quase terça, quase quarta, mas não. Comprei uma rifa sua. Se eu ganhar, vou casar. Me deseje sorte. É melhor eu ficar quieto, toma. Tomara que perca. Vem aqui. Seja educado e venha danjar. Onde vai nação? Carla sabe o que é? Se não, vai contar quanto. Sabe o que é? Isso aqui é paz e amor. Paz e amor. E chifre? Não, não tem nada a ver. Chifre é dois dedos assim. Tu não vê as dancinhas do tig... Peguei aquela dica que você mandou. Funcionou. A mulher nem desconfiou. Você é brabo. É nóis, meu brother. Tamo junto. Eu toquei. Qual foi a... Presente de aniversário. Eu dei a dica pra ele esconder direitinho. Desconfiou. Então, ela nem desconfiou do presente. Minha cunhada me mandou uma foto com uma lingerie e perguntou se eu gostei. Fecha. Disse que gostei. Fiz certo que fez. Pelo menos agradou a menina, rapaz. Você. O cara fez nada, velho.